Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, bom dia a todos. Hoje escrevi alguma coisa sobre uma matéria que está muito falada, aqui através da imprensa, escrita, falada, televisada, sobre prerrogativa de foro. O prerrogativo foi privilegiado, que se comenta muito, eu fiz algumas anotações, mas antes de adentrarmos no assunto, eu falava, esta semana ainda, sobre o Sintra. Então, ali hoje, reivindicar, protestar, é um direito do cidadão. Agora, adentrar em um patrimônio público e destruir o que fizeram no Sintra, é um caso de polícia. Ali levaram praticamente tudo, quebraram tudo lá dentro, e com certeza o Estado vai, para poder reparar os danos causados, vai gastar. Eu acho que é um caso que deveria ser instaurado em que é policial, o delegado da área pode fazer isso de ofício, ou ainda fazer uma perícia, os próprios responsáveis, os diretores do Sintra, deveriam chamar a perícia, para que pudesse fazer um levantamento de tudo que foi levado, quebrado e destruído. E como também é que o doutor Paulo Avelar, que é o promotor aqui da área de educação, deveria também verificar e solicitar, ou requisitar, a instalação do inquérito policial, para que fosse apurar as responsabilidades. que o fato ali é gravíssimo, e não podemos deixar que o patrimônio público seja depredado, seja destruído, como exemplo aqui, o Sintra, que é uma escola grande, ali que abriga mais de 7 mil alunos, possa ficar numa situação que está. Então, as autoridades, a autoridade não pode, de maneira nenhuma, ficar de braços cruzados, e deixando o patrimônio da população, do povo do Estado do Maranhão, ser depredado como foi. Mas, com relação ao nosso pronunciamento de hoje, que é foro especial de prorrogativa de função, ou foro privilegiado, nós primeiros aqui, fizemos aqui um estudo sob a Constituição de 1988, que é a nossa atual, e as leis, em diversas hipóteses, prorrogativa de função, tanto em matéria penal, nos cravos, nos crimes comuns, e de responsabilidade, quanto em matéria civil. por exemplo, nos mandados de segurança, e de injunção. No Brasil, a origem do Instituto surge com a primeira Constituição, de 1824, no artigo 47, ali já previa, ou já dispunha, ser a atribuição exclusiva do Senado Imperial, conhecendo os delitos individuais, cometido por membros da família Imperial, ministros de Estado, conselheiros do Estado, senadores e deputados, durante o período da legislatura. O artigo 99 estabelecia ainda um privilégio absoluto por um imperador, cuja pessoa era inviolável e sagrada, não estando sujeito a responsabilidade alguma. Isto com a Constituição, de 1824. A primeira Constituição republicana, que foi a de 1891, por seu turno, estabeleceu no artigo 53, que o presidente dos Estados Unidos do Brasil, na época era assim, seria submetido ao processo de julgamento depois da Câmara declarar procedente à acusação, perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns e nos irresponsabilidades, nos crimes comuns e nos irresponsabilidades, o Senado. já a Constituição de 1934, dispunha, seu artigo 58, que o presidente da República seria processado e julgado nos crimes comuns pela Corte Suprema e nos irresponsabilidades pelo Tribunal Especial. A Constituição de 1937, dispunha, que o presidente da República seria submetido ao processo de julgamento perante o Conselho Federal, nos casos de crime de responsabilidade, depois de declarado por dois terços de voto da Câmara dos Deputados, a procedência da acusação, artigo 86. Os ministros de Estado por crimes comuns e responsabilidades seriam processados e julgados pelo Supremo, exceto nos crimes condenados com os presidentes da República, artigo 88, parágrafo 2º. já a Constituição de 1946, celebrada como um dos maiores marcos da trajetória constitucional do Brasil, deu ao Senado competência para julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, se é admitido a acusação pela Câmara dos Deputados. Nos crimes comuns, o presidente da República seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal, também se é admitida pela Câmara dos Deputados, artigo 88. Já a Constituição de 1967, previa igualmente a hipótese do foro especial por prerrogativa de função sobre o seu regime. Era a competência privativa do Senado Federal julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade de crimes e nos casos dos crimes comuns julgados pelo Supremo Federal, artigo 85. Ambos os casos, a Câmara dos Deputados deveria declarar procedente da acusação por todos os textos de seus membros, artigo 85. acho importante considerarmos a nossa experiência histórica entre 25 de março de 1824, data da primeira Carta Política do Brasil, e de 30 de outubro de 1969, quando foi imposta a nova Carta pelo triunvirato militar, pela ditadura, portanto, um período de 145 anos, de 1824 a 1969. Pela ditadura, portanto, um período de 145 anos, que os deputados e senadores tiveram naquela época prerrogativa de furo. A Constituição de 88, entretanto, com relação à atribuição de furo prerrogativo, que é a nossa atual Carta Magna, de função, atingiu, em consequência, várias autoridades, hoje, de acordo com a Constituição Federal vigente, ou de leis que dela decorrem, possuem furo especial prerrogativa de função presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso, ministros de Estado, do Supremo, comandantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, e dos Tribunais de Contas da União, chefes de emissão diplomática de caráter permanente. Então, o ministro Sepúlveda pertence, na ação penal 315 de 1999, naquela ocasião, o ministro identificou a previsão de forças especiais em sete países, Estados Unidos, Argentina, Espanha, França, Itália, Portugal, Venezuela, como também a Constituição vigente brasileira na outorga de prerrogativa de foro. Com vistas a enriquecer os dados fornecidos pela doutrina, foram efetuadas consultas também às Constituições do Chile, Peru, Colômbia, México, nas Américas e da Áustria, e da Áustria, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Cidade da Europa, nas Constituições colombiana, austríaca, alemã, dinamarquesa e portuguesa, foram encontradas previsões de prerrogativa de foro. Na Suécia, embora não constitua propriamente um foro privilegiado, vale ressaltar que o artigo 7, capítulo 5, da Constituição, consagra uma imunidade absoluta, isto em 3º, 7º, 21, foro para o rei e para o regente que quer eventualmente exerçam o trono. O mesmo ocorre com a Constituição norueguesa de 1814, artigo 5º, nesse caso, essas pessoas pura e simplesmente não podem ser processadas. Estando fora do alcance do poder judiciário, como se vê? A lógica que preside a atribuição de um foro especial por precatório de função é semelhante à de todos os países. Segundo ainda a lição de Torino e o filho, o autor enfatiza que tal foro não é concedido à pessoa, mas lhe é dispensada em atenção a importância e relevância do cargo de opção pública que exerça. Cessada a função, desaparece o privilégio no externo da Suma 451 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o foro especial asseguraria a imparcialidade dos órgãos judicantes impedindo o uso indevido do poder judiciário em conflitos políticos eleitorais. Não por acaso, a ditadura militar suspendeu o que então se chamou de privilégio do foro por privilégio de impulsão por parte do pacote de suspensão dos direitos políticos vinculado pelo artigo 5º do Institucional nº 5. Mais recentemente, controvérsia acerca do programa de privatização levado a cabo na administração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é outro exemplo a ser citado. Como se observa naquela época, o jornal O Globo em editorial naquele tempo chegou a exigir do Ministério Público em Brasília um esquema de procuradores militares militantes dedicados a encaminhar acusações contra auxiliares de Fernando Henrique Cardoso. Foi comprovado que ficará evidente pelo menos um dele era motivado por paixões partidárias. não existia o prerrogativo de foro e bastante provável que o ministro de Fernando Henrique e alto funcionário pelo seu governo responsável pelas privatizações convertida em campo de batalha fossem obrigados a correr ao país para comparecer audiências marcadas de primeira instância na Justiça. para um jornal algum filtro deveria existir para conter manipulações da Justiça com finalidade política barrar qualquer esquema de mitigância de má fé. O foro privilegiado serve então para imprimir celeridade aos processos e resguardar de pensões e despúrias já que é talvez mais provável que o juiz de primeira instância ou delegado ou promotor possa ser influenciado quando julga altas autoridades altas autoridades do que um colegiado de magistrados experientes remeter esses casos para autoridades policiais e judiciais mais graduadas reduz o risco de manipulações e perseguições políticas. na lei penal adjetiva a competência propriedade de impulsão está cumprida ali no artigo 84 e seguinte do Código de Processo Penal. Em conclusão, vê-se que o foro especial propriedade é um instituto complexo que comporta tanto críticas como elogios. Cabe ao Congresso Nacional equacionar o problema mediante apresentação de propostas legislativas que produzem o número de autoridades beneficiadas do Fórum Especial e adiliza a tramitação dos processos nas mais altas instâncias judiciais nacionais a extinção pura e simples do Instituto também não deve ser descartada. E atenção ao princípio constitucional da isonomia entre os cidadãos. Então nós devemos aqui observar aqui do caso a resolução dos 213 do Conselho Nacional de Justiça houve uma evolução muito grande no Brasil mediante a expedição dessa resolução de 15 de 12 de 2015 como também a lei do porto de arma de 2003 que os deputados na época e se esqueceram deles mesmos. Então nós temos que analisar com clareza quais são os males e as vantagens da prerrogativa de Fórum. Eu tenho algumas restrições. Hoje aqui é como se fala em unificação das polícias. O Brasil ele está preparado a nossa cultura. Então como é que nós podemos falar em unificação de polícia com dois ou três estatutos para se ter unificação de polícia tem que ser um só estatuto só um senão nós não podemos admitir que as polícias militares do Brasil possam ser regidas por um estatuto civil não dá certo não tem como é muita gente tem que ser uma lei rígida uma lei dura para que se possa com isto se viu agora hoje eu via pela manhã aqueles 10 ou 14 ou 15 itens em relação agora que foi para o congresso mas nós temos que ter forma igualitária temos que acabar também com férias de 60 dias o ministério público lá que fez esqueceu de mandar férias de 60 dias nós temos direitos iguais porque que uma ou duas ou três classes podem ter 100 férias de 60 dias e a outra ter 30 então nós temos que aproveitar a oportunidade as férias do brasileiro ser todas iguais todos trabalhamos uns mais outros menos e outros virando à noite então as férias tem que ser de forma igualitária tem que ser de 30 dias e não para uma determinada classe que tem uma 30 outra 60 dias e isso está de maneira desigual então meus amigos o povo hoje a palavra ativa de foro se cair 100% fica o Brasil ingovernável é delegados é instaurando inquérito contra o presidente de tribunal contra o presidente da república contra o governador delegados instaurando inquérito aqui contra secretário de segurança aí fica numa situação direta como ocorreu aqui no governo de Jackson tem um delegado que instaurou um inquérito contra a secretária de segurança são fatos que deixam fragilidades as autoridades falar é fácil acaba com a pregativa de foro um deputado vai para o interior um delegado toca ele no chá 10, sexta-feira só sai de segunda então nós temos que ter equilíbrio porque a lei de responsabilidade são determinados vai e por que que não tem para as outras classes é só para para o legislativo o judiciário não pode tem que ser igual então hoje nós vivemos no Brasil um país de exceção hoje dos três poderes o legislativo o executivo e o judiciário praticamente foi extinto o executivo e o legislativo ficou somente o judiciário então se tem representante do congresso com problemas vamos botar quem não tem nós não podemos é deixar que um pudesse um poder só comande o Brasil hoje é só o poder judiciário e está na mão de um único juiz eu não sou contra a investigação nem a larga eu sou favorável eu com um delegado de mais de 30 anos eu nunca o nosso código penalti de 1941 eu nunca tinha visto a história do Maranhão se prender uma pessoa ou levar conscientivamente para depor pela primeira vez é um fato inédito e as coisas parece que é tudo bem a história diz que se que sentiu uma pessoa a primeira a segunda a história é uma lei penal adjetiva e na terceira vez se a pessoa não for aí manda buscar de maneira conhecetiva que antigamente chamava-se de mais de vara e hoje se manda buscar uma pessoa para demoralizar muitas das vezes para chegar depois e sair na mesma hora chegar preso demoralizado então as autoridades não é que tenha privilégio mas nós não podemos chegar e colocar um ex-governador dentro do banco 1 ou 2 junto com marginais tem que ter cuidado é como esse caso recente aqui que teve foi preso agora se colocar ele com os outros presos ele amanhece morto a responsabilidade é do Estado então ele tem que ficar separado porque a gente sabe que nos presídios as pessoas que estão ali segregadas não gostam de estuprador chegou ali e matam então já que o preso é responsável do Estado quem está ali tem que ter responsabilidade pela vida e pela daquela pessoa e pela integridade física então colocar um ex-governador no presídio é muita responsabilidade do Estado pela vida e pela integridade física nós não podemos não estou dizendo que o governador é centro ele que pague um quilo e um justifica o outro aquela cena do garotinho ali o ex-governador aquilo foi deprimente para o país aquilo vai contra os princípios de qualquer cidadão então ele cumpre a pena dele de uma maneira que ele não possa ser colocado com as demais pessoas de alta precuridade que sabem que vão assassinar são fatos que o Estado tem que ter cuidado e responsabilidade quanto a vida e a integridade física do cidadão então são fatos que nós temos ter uma reflexão e não achar que tem que fazer porque está errado ou é ladrão ou não é é como eu disse um crime não justifica o outro como eu disse a lei de interceptação telefônica diz que é 15 mais 15 não é 31 dias e a justiça está já legilando em casa própria colocando 2, 3 anos o que isto é é um absurdo jurídico e uma falta de respeito com a nossa com a questão e a lei aí disse que é uma lei nova e só tem 10 artigos e ainda mais ainda é colocar coisa na imprensa fatos coisas pessoais e não se aplica a lei de quem permitiu a divulgação e que ela diz no parágrafo no artigo 5 que diz que tudo aquilo que não for que não servir para a investigação é incinerado de imediato ali da presença da pessoa bem como com a presença do Ministério Público que hoje está se fazendo as coisas de cabeça para baixo e todo mundo está batendo palma está se acostumando com as coisas erradas hoje senhor presidente nós verificamos aqui mataram 10 pessoas aí todo mundo fica 10 pessoas nós estamos nos preocupando só com a quantidade se mata 10 20 30 aqui imperatriz agora mataram 7 pessoas durante 5 horas período de 5 horas 5, 7 pessoas ah mas mataram 7 mataram 10 20, 100 quando não é filho não é parente não é irmão a gente se preocupa quando é o filho que quando você perde o filho que toda essa coisa é uma ferida que ela sangra 24 horas ali 24 horas sangrando então nós temos que nos preocupar também com isto o brasileiro principalmente o maranhense está se preocupando muito com quantidade mataram 10 pessoas 20, 30 a gente vê até os programas aí de rádios que falam exclusivos só sem essa matéria e ninguém se preocupa mataram 20 pessoas em São Luís é quantidade então nós temos que nos preocupar matar o 21 é uma vida que foi é uma vida de um cidadão que ali deixou a mulher o filho mãe e irmão ali tudo chorando pela sua ida sem volta então é só o senhor senhor presidente